Olá pessoal, excelente início de semana pra todos nós e boa tarde. Boa tarde. Agente penitenciário atira na barriga da mulher dele, ela estava grávida. Ele afirma que o tiro foi acidental, porque teria sido vítima de tentativa de assalto. A mulher dele desmente, diz que foi propósito depois de uma briga entre o casal. O caso da funcionária de prédio agredida pelo morador chama a atenção para um problema grave, o assédio moral no trabalho. O seu Valdinei é respeitado, querido pelos moradores. Mas nem sempre é assim. Muitos porteiros deixam passar acusações de roubo, ofensas de racismo para se manterem no emprego. Crianças com dificuldade para dormir, o que fazer? O TN buscou a orientação de uma médica que pode ajudar o seu filho a ter uma noite de sono tranquila. Polícia leva para a cadeia três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que rouba celulares em shows. Eles agem principalmente em Guarapari durante os eventos em casas de festa. Partiu o bairro Campo Verde, em Cariacica. Quem vive por lá é o Alisson, de sete anos. O choro é pelo descaso do poder público. O corpo todo marcado pelos mosquitos é motivo de chacota na escola. Todo picado de mosquitos. Eu quero ir aqui, não quero ir. Eu não quero ir a mosquita aqui. Tá com vontade de chorar? Vem cá, dá um abraço aqui. Deixa eu acabar com esse mosquito aí. Emprego, não deixe de conferir as oportunidades que abrem a semana. E pra você que está com o tempo disponível, que tal fazer um curso profissionalizante? O Senac abriu vagas e os cursos são gratuitos. Na edição de hoje, todas as informações. Enquanto isso, o povo na rua solta o verbo. Pronto, falei. Você tem duas melhores amigas, aquelas que são amigas e irmãs, não tem? Aí descobre que o namorado de uma delas tá dando mole pra outra. Que situação, hein? Eu acho muito errado. Ah, não sei. Falo. Não, não. Eu falo. Eu não, não falo nada não, oi. Susto em Guarapari. A lancha bateu nas pedras e ficou encalhada. Como foi o final de semana dos amigos do TN? Só vendo as fotos. Diz aí qual é a sua praia. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Até já, amigos. Até já, amigos. Olha, o final de semana de diversão terminou de forma trágica. Um agente penitenciário deu um tiro na barriga da mulher grávida. Ele disse à polícia que sofreu uma tentativa de assalto, reagiu e a mulher acabou atingida acidentalmente. Olha, a vítima foi socorrida em estado grave, viu? Passou por uma cirurgia e desmentiu a versão dada pelo agente. Disse que ele atirou de propósito depois de uma briga entre o casal. Este agente penitenciário teve que explicar para a polícia como foi que a mulher dele, grávida, levou um tiro na barriga e o disparo foi ele mesmo quem deu. A história contada para os policiais foi que o casal estava, no sábado à noite, em um show em Guarapari. Depois de uma confusão, eles teriam resolvido ir embora de carro e, ainda no caminho de volta, na Rodossol, alguém estaria seguindo o veículo deles. Quando o agente penitenciário percebeu uma movimentação, ele sacou a arma e a esposa tentou evitar que ele atirasse e, nesse momento, um disparo acidental foi dado e acertou a barriga da grávida. Essa versão dos acontecimentos foi dada pelo agente penitenciário. A mulher foi levada para o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, e em seguida para o Jaime, na Serra. Ela precisou ser operada para garantir a saúde do bebê, que nasceu prematuro. Depois da cirurgia, uma equipe de policiais conversou com a mulher. Ela disse que o disparo não foi acidental. O marido atirou na barriga dela por querer. Depois de exames no DML, foi constatado alto nível de álcool no sangue do agente penitenciário. Ele vai responder pelos crimes de dirigir embriagado, posse de drogas e tentativa de homicídio. A mulher continua internada em estado grave. Ela teve o parto antecipado. O bebê nasceu pesando 650 gramas. Está internado na UTI neonatal do Hospital Jaime Santos Neves e respira com a ajuda de aparelhos. Agora, Ingridia, amigos, o agente penitenciário Rafael Zardo Neto foi levado para a cadeia. Ele trabalhava na função há oito anos. A Sejus disse que o caso será apurado. Se ficar comprovada a má conduta do agente, ele será punido e pode ser expulso dos quadros da Secretaria de Justiça. Eles são responsáveis pelo bom andamento nos prédios, cuidam para que as normas não sejam descumpridas. Mas muitas vezes são mal interpretados e acabam sofrendo por isso. Sabiam, muitos porteiros deixam passar acusações de roubo, assédio sexual e até ofensas de racismo para se manterem no emprego. Uma das últimas agressões que ganhou repercussão foi da zeladora espancada por um morador estudante de direito, viu? A orientação é denunciar qualquer forma de agressão. Veja. Seu Valdinei está de férias, mas aceitou nosso convite para mostrar um pouquinho do dia a dia dele como porteiro e encarregado desse condomínio. Escondido dentro da guarita, ele não fica de bobeira, não. São muitas as coisas às quais precisa ficar atento, como o livro de ocorrência, as correspondências, as 26 câmeras de segurança espalhadas pelo prédio. Mas, entre todas, a função mais importante é lidar com os moradores. E isso ele tira de letra. A pautaria exige um pouco da gente e a gente tem que estar sempre de bem com a vida, dando aquele sorriso alegre com os moradores. Os moradores também são muito essenciais com a gente. Só que nessa profissão nem tudo é tranquilo como um sorriso. A hora de puxar a orelha dos moradores que insistem em descumprir o regimento interno é sempre uma caixinha de surpresas. É assim, um denuncia o outro, o outro liga, olha, está fazendo isso. A gente mostra o regimento, aí os moradores que tem pavio curto falam coisas que a gente acaba ouvindo, que não deveria ouvir, mas a gente sabe tirar de letra, porque a gente tem um regimento e a gente foi treinado para ter calma, sabedoria nessas horas. O problema é justamente esse, na tentativa de fazer cumprir as regras que os próprios moradores estabeleceram, os funcionários dos condomínios acabam se tornando alvo de ameaças e até de agressões verbais e físicas. Acusações de roubo e de assédio sexual foram algumas das muitas injustiças cometidas contra esse profissional que está no ramo há 17 anos. Já sofri diversos ataques, inclusive de chamados de como ladrão, assédio sexual e bullying por, às vezes, dar apoio ao certo movimento e, às vezes, ser criticado por isso. Esse encarregado já foi vítima de racismo no condomínio em que trabalha. Ele confessa que muitas vezes deixou circunstâncias graves como esta passarem para se manter no emprego. Tinha um morador que veio, parou o carro em cima da faixa de pedestre ali e nós comunicamos mesmo que não poderia fazer aquilo que retornasse. Ele ligou para o conselho e disse que tinha uma pessoa, um negro, que não queria deixar ele entrar. E devido a gente necessitar do trabalho, a gente muitas vezes nem entramos com a ação, com o processo, justamente por causa disso. As histórias se repetem, com uma ou outra pequena diferença. Esse porteiro do mesmo condomínio foi agredido pelo mesmo morador do caso anterior. Isso simplesmente por estar cumprindo a função dele. Percebi que ele estacionou o carro irregularmente, não estava ligado ao pisca-alerta. E fotografei o seu veículo e ele partiu para cima de mim, me empurrando, me xingando, inclusive falando palavras que nem convém citar aqui. Um caso extremo de agressão foi registrado pelas câmeras de um condomínio da Praia do Canto, em Vitória, no fim do mês passado. Uma zeladora de 42 anos foi espancada por um morador alcoolizado. As imagens são fortes. Ao tentar ajudar o homem que estava caído no estacionamento, a zeladora é alvo da fúria dele, que a acusava de ter roubado a chave do carro. A funcionária foi alvo de vários socos e chutes até ficar desacordada. O agressor só parou após a chegada de outros moradores. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Condomínios aqui no Estado garante que várias vistorias são feitas no ambiente de trabalho dos associados. O problema é que as vítimas têm medo de denunciar. Muitas das vezes com os postos de trabalho que a gente encontra em regularidade, os nossos trabalhadores sofrem vários tipos de assédio. Não podem denunciar os maus-tratos que ocorrem dentro do condomínio e aí eles são até ameaçados de ser mandados embora. O sindicato oferece assistência jurídica aos trabalhadores e orienta que eles busquem ajuda caso se encontrem em situações como estas. A gente procura orientar os nossos trabalhadores que eles procurem os órgãos competentes, a polícia civil denuncie esses assédios, procure o sindicato para que nós possamos disponibilizar o nosso jurídico para apoiar eles nessas ações. Nosso dever tratar todo mundo bem, né gente? Pelo amor de Deus. A zeladora espancada está sendo assistida pelo sindicato e pelo condomínio. Ela continua afastada da função por causa dos ferimentos e vai precisar de acompanhamento psicológico porque está com medo até de sair de casa. Que tristeza, né? Olha, quem trabalha na área e precisar de ajuda pode procurar o Sindicom Domínios que fica no centro de Vitória, atrás do teatro Carlos Gomes. É fácil, está aqui no seu vídeo também, ó. O telefone de lá é o 3222-4351. 3222-4351. Se precisar, ligue mesmo. Você costuma deixar seu filho ficar acordado até tarde, assistindo televisão, jogando no computador? Ou na sua casa as crianças têm horário certo de ir para a cama? Olha, dormir pouco pode atrapalhar no crescimento das crianças. Por isso, os pais devem estar sempre de olho. Evitar aparelhos eletrônicos à noite pode ajudar a fazer os pequenos a pegar no sono mais rápido e mais tranquilo. Esses três carinhas aí são o Tarek, de 7 anos, o Surrel, que tem 4 anos, e o caçula dos irmãos, Yasser, com 7 meses. Eles têm tanta energia que um tempo atrás chegava de noite e não conseguiam dormir. Os pais deixavam os dois maiores caírem no sono na hora que queriam. E essa falta de rotina atrapalhava o dia seguinte. Aí fica zangado, aí esse aqui vai para a escola à tarde e dorme no meio da aula, né, Sussu? Mas tudo mudou depois que uma pediatra passou as orientações corretas para os pais. O Tarek e o Surrel passaram a ter hora para dormir e a mãe notou a diferença. A pediatra avisou para a gente que toda criança tem que dormir até as 10 horas da noite, porque libera o hormônio do sono, do crescimento. A gente já desliga a televisão, deixa tudo escuro, conversa. Às vezes a mãe tem que dormir junto um pouquinho e depois voltar para a cama. Agora já está tudo certinho. O recomendado para um adulto é ter algo em torno de 8 horas de sono por dia. Agora, para as crianças, essa quantidade muda de acordo com a faixa etária. Jéssica Polesi, especialista em medicina do sono, explica que os bebês precisam dormir quase o dia todo. E quando crescem, essa quantidade de horas de sono diminui. Os menorzinhos, às vezes, precisam de um cochilo no meio da manhã e outro cochilo no meio da tarde. À medida que eles vão crescendo, eles vão perdendo esse cochilo da manhã e vão ficando só com o cochilinho à tarde. Alguns mantêm isso até um pouquinho mais velhos, mas de uma maneira geral, eles vão perdendo naturalmente essa necessidade desse cochilinho. Então, os pais têm que estar atentos. As crianças precisam de rotina para dormir e quem deve colocar são os pais. Até porque é no período do sono que elas crescem e se desenvolvem. É prioridade para essas crianças o sono e isso tem que ter sido colocado, tem que ser colocado no dia a dia como uma prioridade para os pais, para os pais se organizarem para poder fazer isso. Elas estão em fase de crescimento e durante o sono é o horário que acontece. Durante um estágio específico, a gente chama de sono de ondas lentas, que ocorre a liberação do hormônio de crescimento. Como o Tarek e o Surrel, foi preciso colocar a regra para dormir. Mas com o Yasser, os pais deram sorte. Ao contrário da maioria, este bebê dorme que é uma beleza. O sonho de qualquer pai e mãe. A gente deita ele por volta de oito e meia, nove horas. Ele dá a última mamada e dorme sozinho. Dorme praticamente a noite inteira. A gente consegue descansar bem mais do que nos outros dois que a gente acordava a madrugada inteira. Olha, se não dormir bem, a criança pode ter vários problemas de saúde e de crescimento, viu papais? Além disso, aumenta o risco de hipertensão e obesidade. Que legal começar a semana divulgando para você onde estão boas vagas de emprego. São chances para analista de estoque, assistente fiscal, auxiliar de logística, coordenador de clínica, motorista de entrega e supervisor administrativo. Cadastro no site psicostore.com.br E agora você vai ver uma cena muito triste e de cortar o coração mesmo. Um menininho chega a soluçar de tanto chorar por causa de mosquitos. Isso mesmo, ele tem as pernas cheias de feridas por conta das picadas dos insetos. E sofre bullying na escola por causa disso. Em Campo Verde Cariacica, a comunidade é obrigada a conviver com esse drama, viu? E a causa do grave problema é uma selva que tomou conta do valão que corta o bairro. Os moradores decidiram recorrer ao divino na esperança de um milagre acontecer. Partiu abandono, partiu mosquitada, partiu bairro. Chicarino! 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 Chic É assim que o tema mosquito é discutido em Campo Verde e Cariacica. A paciência deles já se perdeu em meio à quantidade absurda de mato que pode ser encontrada no balão. O carro fumacê passou em novembro. Até agora não passou. A gente dorme à noite só batendo assim. O que vai acontecer? A gente está matando... Muriçoca ou está matando a gente? Vai deixar matando a gente? Como é que é a batida? Dá uma batida aí, solta a batida. Vai, Julio Beba. E a muriçoca, soca, 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 soca. Como é que pode? Olha essa vala como está suja. Morador que tem que ficar limpando. A selva amazônica neste valão não é assunto novo no Partiu Bairro. No mês passado, a gente esteve aqui a pedido de uma outra galera. A turma do seu Manuel. Lembram? Deixa eu perguntar se você está ganhando quanto para capinar aqui. Eu? Nada, nada. Não é dica de nada. Nada. Se o senhor não limpar, quem limpa? Prefeitura limpa, não? Hein? Prefeitura mantém limpo aqui, tira o mato. Já vai para quatro anos que nós não vemos uma limpeza aqui. Quantos? Já vai para mais de quatro anos. Quatro anos? É. E isso aqui eu cansei de limpar aqui dentro, entrar aqui dentro. Pô, mentira, está todo mundo aí, ó. E o problema é de chorar, viu? O pequeno Alisson que o diga. O que é isso aqui na sua perna? Isso aqui, ó, essas feridinhas aqui, o que é? É de mosquito isso aí? É. É? É. Estou picado de mosquito. Eu quero o que não quero. Eu não quero o mosquito aqui. Você está com vontade de chorar? Tem que andar o braço aqui, para acabar com esses mosquitos aí. A tristeza do menino não é sem motivos, né, mãe? Por que o Alisson estava chorando? A Alisson estava chorando porque na escola, ele, os coleguinhas dele já falaram que ele parece um reloginho, porque ele é todo marcado de picada de mosquito. Então, toda vez que toca no assunto, qual o motivo das marcas, ele chora por esse motivo. Porque ele lembra que o coleguinha fica chamando ele na escola de relógio, por esse motivo. Agora, se não colocar esse cortinado, se não tiver o ventilador aqui em frente para espantar os mosquitos, o Matheus também vai para o mesmo caminho, né? Porque ele também fica exposto aqui, né? Vai para o mesmo caminho. E só funciona assim, cortinado, lençol para vedar tudo, mais o ventilador. Se não, não tem jeito. Impossível dormir. Os moradores disseram que tem mais ou menos dois anos que o Valão não é limpo. Sendo assim, só mesmo orando para que a situação seja solucionada. É isso, pastor? Tem muito pedido de oração aqui relacionado à limpeza do Valão e ao fim dos mosquitos? Os fiéis, né? Estão passando por dificuldades. Por quê? Quando nós abrimos as igrejas, nós vemos que os mosquitos invadem e começam a picar cada um. E aí fica um desinqueto. Principalmente meu filho, né? A qual está aqui com várias marcas, várias picadas de mosquito, a qual nós... Estou mostrando aqui. Então, é muito difícil. Será que é tão difícil fazer a limpeza e proporcionar um melhor bem-estar social para eles? Quantas caixas de oração os moradores ainda terão que encher? Será que ninguém avisa uma matéria dessa para o prefeito de Cariacica, não dá, da região, para ele ficar, assim, consternado e ajudar essas pessoas? Não é difícil? Avisam, sim, né? Possivelmente ele viu. Gente, eu não sei nem o que falar dessa cena que acabamos de ver, né? Muito triste e revoltante ver uma criança chorar dessa forma por causa, detalhe, de mosquitos e sofrer bullying na escola por conta das picadas no corpo. Como disse o Felipe, será que é tão difícil assim limpar o valão e amenizar o problema dos moradores? É uma questão de saúde. Deveria ser resolvida com urgência. Não é sensacionalismo, isso é, Ingrid, realismo, viu? Olha, a prefeitura disse que está programada a visita de moto fumacê para o bairro próximo dia 16. Próximo dia 16, tá? Já a limpeza do canal será feita em até 60 dias, eu acho que é muito tempo ainda, com posterior aplicação de larvicida. 60 dias. O que os moradores devem fazer até lá? Ah, coitado do pequeno Alisson, queria pedir aos coleguinhas dele que ficam brincando com ele na escola, façam isso não. Isso é muito feio, tá? Quanto bullying terá que aguentar ainda por causa das marcas de picadas de mosquitos no corpo? Situação mesmo revoltante. Mas é como você disse, fica o nosso pedido aí, né? Por favor. Uma situação grave, não tem que ficar brincando com isso, né? Boa. E está na cadeia três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar celulares em festas de todo o país. A polícia chegou ao trio depois que um dos suspeitos foi detido, acusado de furtar um celular durante um show em Guarapari. Olha os três aí. Presta atenção na cara dos rapazes. Pelo menos 50 aparelhos foram furtados no evento. O suspeito foi liberado depois que o irmão dele esteve na delegacia. Os dois deixaram o local num carro e foram seguidos pela polícia. Ficou bem atrás, perseguindo. O veículo foi abordado depois que um homem entrou no carro com uma mochila. No automóvel, foi encontrado um celular roubado. Nele havia mensagens da vítima pedindo que o aparelho fosse devolvido por favor. Até uma recompensa foi oferecida. Os três suspeitos foram levados para a delegacia e reconhecidos por algumas vítimas. O trio foi autuado por associação criminosa e furto qualificado. Pessoal, está uma delícia para a gente conhecer a praia dos nossos amigos. Mostrar os momentos de alegria e diversão. Veja a seleção de hoje. Abrimos a sessão fotos de hoje com o casal Wanderson e Stephanie curtindo a Praia da Costa em Vila Velha. As areias da Praia da Costa também recebem a Sandra, o Henrique e a Paola. Olha que abraço gostoso dos irmãos. O Valdeir aproveita o solzão na praia do Morro em Guarapari. Ficou bem na foto, hein, amigo? Olha que encanta a Ilha do Boi em Vitória. É muita fofurice com a Tamires e a Maria Júlia fazendo castelinho na areia. A Praia da Giovana é Nova Almeida na Serra. Ela curte o verão no maior estilo. Ainda na Serra, só que em Jacaraípe, você encontra a Simone, toda feliz na estação do sol. Que água maravilhosa, hein, Rosilane? Você tem razão. A Praia dos Recifes em Vila Velha merece um mergulho e um registro. E com esse sorrisão. A Jeane é pura alegria ao lado do filho Alexandre e da Nora na Praia da Costa. Que legal conhecer vocês. Olha que lindeza a Ana Cristina. Ela é charme e estilo em Jacaraípe na Serra. Que foto gostosa. As amigas Dolores, o Dilene, Daniela e Liliane, de mãos dadas, dão aquela gargalhada no clima leve do verão na Praia dos Castelianos, em Anchieta. Arrasaram, meninas! E pra encerrar os cliques de hoje, aí estão a mamãe Sílvia, o papai Ananias, com as princesas Luana e Larissa na ponta da fruta em Vila Velha. Alegraram a nossa tarde, família! Amém. Eu também. E você, onde tá curtindo o verão, hein? Conta pra gente. Olha, as fotos podem ser enviadas pro nosso WhatsApp, tá aí na sua tela, mas anote também, tá? 9-9-7-9-2-25-30. 9-9-7-9-2-25-30. Pois é, Torino, eu vou retornar a repetir que a gente, nossa produção tem recebido muitas ligações das pessoas, ah, não vi minha foto ainda, não vi minha foto ainda. Então é por ordem de chegada, tá, pessoal? Então tem o verãozão aí, a gente vai selecionando de acordo com... Todo dia tem fotos. Muitos, mais de 30, 40, 100. Todo dia você vai se ver aqui. Então a gente vai selecionando, viu? Vai aparecer. Beijo. Você tem duas melhores amigas, aquelas que são amigas e irmãs, não tem? Aí descobre que o namorado de uma delas tá dando mole pra outra. Que situação, hein? Eu acho muito errado. Ah, não sei. Falo. Não. Não? Eu falo. Eu não, não falo nada não, hein? Não falava não. Deixava ela descobrir sozinha. É, complicado, mas por ser a irmã, né, eu tinha que falar pra ela. Ah, eu acho muito sacanagem, é? Falo de respeito uma com a outra também. Porque a mulher consegue extroverter tudo e depois acaba sobrando pra gente. Pois é, uai. Então, deixa pra lá, uai. Uma hora casacar, entendeu? Então eu tenho que chegar pra ele e falar com ele. Falou, ó, você é maneira aí, entendeu? Ele é seu amigo, ela é muita amiga. Você é amigo meu, como é que eu vou falar? Aí ele vai se brigar, depois eu que sou culpado. Eu chego pra amiga, se eu sentir que tá demais, que ela vai estragar o casamento da outra, com certeza eu vou chegar e vou avisar ela. Não contaria, não contaria e nem conto. Pode ser até meu pai, que ele tá aí, minha mãe, minha mãe também, meu pai, jamais contaria. Desculpa por eles. Cada um tem que dar a sua vida. Eu não cuido da vida de ninguém. É, pronto, falei. Pronto, falei. Falei ou fala? Pronto, falei. 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 Eram ferimentos leves. O número de feridos não foi informado pela polícia. Susto em Guarapari. Uma lancha bateu nas pedras e ficou encalhada ontem à tarde. O incidente aconteceu na Praia das Castanheiras. Olha a lancha aí, rapaz. Banhistas contaram que a lancha quase tombou por causa do vento forte. Os ocupantes da embarcação precisaram de ajuda para sair. A lancha acabou afundando durante a noite depois que a maré subiu. Olha, de acordo com a Capitania dos Portos, ninguém ficou ferido e não houve vazamento de óleo no mar. A marinha disse que vai abrir um processo administrativo para apurar as causas e responsabilidades do incidente. Você tem talento na cozinha, com moda, artesanato? Que tal compartilhar com outros comerciantes e conquistar um público diferente? Uma feira idealizada por uma vendedora que sempre batalhou por um espaço pode ser o caminho para você se descobrir empreendedor. Na Arara estão as peças que saíram das mãos da Renata. Roupas feitas por uma mulher que nunca se intimidou. Estudou, se aperfeiçoou e hoje cursa design de moda. Tudo em busca de uma paixão. Exibir e vender hoje o que ela produz é motivo de orgulho para essa comerciante que começou a vida vendendo roupas e acessórios nas feiras livres. Foi muito difícil. Na época que eu comecei, eu comecei a trabalhar em feira livre e amamentava. Ia para a feira, meu peito vazava porque a minha filha eu deixava com minha irmã. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu posso, eu acho que você pode, eu acho que todo mundo pode. Basta a gente querer. Hoje a Feira Empreendedora da Grande Vitória é a forma que Renata encontrou de encorajar outras pessoas que, assim como ela, tiram do próprio talento o sustento da casa. A ideia da feira é isso, é oportunizar, divulgar o trabalho. Muitas vezes a pessoa trabalha em casa, tem uma produção bacana, sente prazer no que faz. E a feira é isso, é chegar em quem trabalha em casa sozinho e acessibilizar essa pessoa, divulgação do seu trabalho, do seu produto e ótimo com a oportunidade de venda. A Elaine é uma das que aproveita a feira para mostrar o seu talento. Há oito anos trabalhando com o artesanato, tira dos materiais recicláveis a matéria-prima para boa parte dos seus produtos. Sair do ateliê em casa, lá na serra, e poder vir até Vitória mostrar o trabalho, vale a pena. Conhecer outras pessoas, as pessoas vêm, conhecem o trabalho da gente e aumenta a renda em casa. A feira acontece uma vez por mês na praça que fica em frente ao cemitério de Santo Antônio. Hoje são 20 empreendedores, mas ainda há vagas para a próxima edição. Esse é o empurrãozinho que a Renata dá para quem sonha tão alto quanto ela. Uma ideia sozinha, ela é só uma ideia. E a partir do momento que a gente encontra pessoas para compartilhar com a gente um sonho, fica tudo mais fácil. Pois é, a Renata deu a dica, sonhar em parceria. Lembrando que a próxima feira acontece no dia 11 de fevereiro. E se você também tem talento na cozinha, na moda, artesanato, pode participar com delícias. Informações pelo número 999774881. 999774881. É preciso pagar 20 reais para divulgação do evento. Chegou a hora de falar de qualificação profissional e de graça. Amo isso. O Senac oferece mais de 900 vagas na Grande Vitória e também no interior. Vamos ver o que fazer para se inscrever na reportagem de Rafael Schuller e Ronivaldo Nascimento. Dentro da sala de aula, a concentração é total. O vendedor Abel não quer perder nenhuma das explicações. Para ele, o curso de técnico em administração é uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada, já que a intenção é dar uma melhorada na carreira. Uma área que eu já atuo, por exemplo, a área de vendas, estou aprendendo os princípios da administração, né? Que é planejar, organizar, direcionar e controlar. Isso tem sido muito útil para mim. Abel escolheu este curso por estar dentro da área de atuação dele e também porque é gratuito. O Senac oferece estas oportunidades e a primeira de 2017 já está chegando. São 924 vagas nas unidades da Grande Vitória e de outros municípios do estado. Os alunos que terminam o curso no Senac, além de se qualificarem, ainda são inseridos em um banco de oportunidades. Aí, quando surge uma vaga de emprego, o Senac avisa e ainda dá uma carta de recomendação. Assim, as chances de arranjar um emprego logo depois que você termina o curso aumentam. O objetivo é oferecer essa programação para todo cidadão brasileiro que não tem condição de pagar por esse serviço. O Senac lançou agora o primeiro edital 2017, prevendo cursos técnicos, cursos de qualificação em todas as unidades do estado. Para fazer um dos cursos gratuitos é só entrar no site e se cadastrar. Na internet, inclusive, vai ter a informação sobre as datas de inscrição. Cada curso tem uma e existem também os pré-requisitos. Ele tem que receber no máximo dois salários mínimos. Isso numa família renda per capita. Então vai se destacar no mercado, vai se destacar numa entrevista, aquele que tem uma capacitação técnica. Olha, é verdade, em tempos de crise tem que se qualificar mesmo. E se for de graça, então, não pode perder tempo, por favor. No site do Senac tem todas as informações para concorrer às vagas, viu? Confira lá, es.senac.br. Amigos, a lanchonete foi assaltada e toda a ação registrada por câmeras de segurança. Poderia ser mais um entre muitos assaltos que mostramos todos os dias aqui no Tribuna Notícias. Na verdade, Torino, a ação aconteceu no Natal e foi tramada pelas funcionárias da lanchonete. Elas simularam agressões, desmaios e roubaram 20 mil reais em moedas. A farsa acabou descoberta. O suposto assaltante é, na verdade, uma amiga das três funcionárias que chegam à lanchonete por volta de 7h30 da manhã do domingo de Natal. O primeiro erro aparece antes delas entrarem na loja. Uma das funcionárias pede que o suposto assaltante cubra a cabeça com o capuz. Outra funcionária corre e desliga o alarme. A que está grávida vai na frente e o suposto assaltante segue atrás antes da porta ser trancada por uma delas. Neste ponto, a polícia já sabia que tudo não passava de uma farsa. O que chamou a atenção foi o momento que elas foram abordadas, né? Na verdade, não foram abordadas. A Tatiana faz um gesto para que a Jessica, que é o suposto assaltante, colocar o capuz. Isso chamou a nossa atenção. Outro fato foi quando o assaltante, o suposto assaltante, entrou na lanchonete. A Tatiana, em vez de correr, pois ela teve essa oportunidade, ela faz o contrário. Ela tranca a porta da lanchonete para ficar junto com o assaltante. É a primeira vez que a gente percebe que uma vítima quer participar do assalto. A simulação continua e, a partir daí, os deslizes são tantos que beira a comédia. A funcionária grávida entra sozinha no banheiro e se tranca. As jovens sobem para o escritório. O suposto assaltante tenta quebrar o cadeado e não consegue. Uma das funcionárias se encarrega disso. Enquanto o suposto assaltante tira todo o dinheiro de lá, a encenação continua na parte de baixo. As duas funcionárias descem as escadas fingindo estarem abaladas. A porta do banheiro é aberta. Lá dentro, a grávida finge estar desmaiada, mas rapidamente levanta e sai andando. Agora olha só a dificuldade do suposto assaltante para carregar a bolsa com o dinheiro. É que a maior parte dos quase 20 mil reais roubados era em moedas. Para finalizar, a funcionária mais antiga para na frente do quadro de avisos e pega o telefone do chefe para avisar sobre o ocorrido. Os policiais perceberam algumas atitudes que não é compatível com o crime de roubo. Passei a ouvir as funcionárias, elas confessaram que realmente simularam o assalto e com a participação de uma colega, que é a Jéssica, os policiais levantaram o local de trabalho da Jéssica, foram até um posto de combustível que ela trabalhava. Logo que os policiais chegaram no local, ela confessou que realmente era uma simulação de assalto com a participação de todos os funcionários. O caso chegou à divisão de crimes contra o patrimônio no dia 2 deste mês. Já havia passado o período de flagrante, por isso as jovens não foram presas. Em depoimento, elas confessaram o crime, que surpreendeu até o patrão delas. Mesmo assim, as amigas serão indiciadas por falsa comunicação de crime, furto qualificado e fraude processual. E terão que prestar contas à justiça. Segunda-feira, 9 de janeiro. Vamos juntos conferir os principais destaques do Jornal à Tribuna. Marido atira na mulher grávida ao voltar de show em Guarapari. Pastor Valdemiro é esfaqueado durante culto. Prefeitura de Vitória anuncia demissões para economizar até 3 milhões de reais. Bairros que vão ter mais opções de lazer de graça. 1.979 vagas de emprego com salário de até 8 mil reais. E ainda é destaque no Jornal à Tribuna desta segunda-feira. O que esperar de Flamengo, Vasco, Fogão e Fluminense? Roteiro de Cachoeiras para curtir o verão. E no AT2, aventura dos games na Telona. A seguir tem vagas de emprego para atendente de telemarketing, gerente de vendas, caixa recepcionista. Pizzaiolo e também motorista. A gente volta já já porque hoje é início de semana e amamos vocês. Agora é meio-dia e 36. Até já, amigos. Já estamos de volta com chances de emprego no Cine de Vitória para atendente de telemarketing, gerente de vendas, caixa, recepcionista, pizzaiolo e motorista. Boa. Cadastro no site cine.com.br. Olha, 7h20 da noite, George Beach te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. Início de semana também, assim como foi a primeira edição. Nós voltamos amanhã. Ao meio-dia em ponto, aqui na sua telinha. Amanhã também volta a Débora Moraes, não é isso? Exatamente. No Ronda Geral. Hoje é despedida do Felipe Chicarino. Que arrasou a frente do Ronda, viu? Felipe, parabéns. Parabéns. Amamos, os telespectadores amaram também, estão com saudade, claro, da Débora, mas você mandou bem pra caramba. É verdade. Já arrebenta no Partiu Bairro, agora arrebentou a frente do Ronda também, né, Felipe? Parabéns. Grande apresentador. Atrás de bancada ou fora dela, você dá show. Abraço, irmão.